Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, Curisada, é a parte 3 daquela série aqui no canal Que é falando das concepts de skins feitas pelo pessoal da comunidade, certo? Ou seja, um usuário qualquer, um jogador de Fortnite vai lá e faz um desenho, né? Meio que uma ideia de uma nova skin no jogo, né? Que não tem nenhuma parecida basicamente no Fortnite E essa skin pode servir de inspiração e de ideia, né? Para Epic Games trazer no futuro do jogo, ok? O que já foi no caso de algumas skins adicionadas aí no game Bom, então vamos começar aqui o vídeo falando de uma skin que eu curti demais Acho que foi a minha preferida aqui desse vídeo de hoje, ok? Já vamos começar com a topzera de todas Que é a Neo Knight, mano Olha que skin foda Na moral, ela vem com o kit completo, né? Azadelta, picareta e mochila E mano, que skin da hora Ela é toda Darkness, né? Por isso que o nome é Neo Knight E em cima tem o preço, né? De cada item Dá para ver que em cima da skin tem 1500 V-Bucks Ou seja, seria uma skin épica, né? Da cor roxinha E manos, eu gostei muito dessa skin Olha que da hora Toda pretona, assim Muito louco Cabelinho roxo Detalhes em roxo Eu gostei muito O olho branco, mano Nossa, olha esse olho, mano Que topzera, né? E como mochila, ela teria uma capa, né? De super heroína, digamos assim Ou ela seria uma vilã, né? Quem sabe? E tem um símbolo, né? Desenhado nessa capa E ela iria vir junto com a skin, né? Ou seja, você compra a skin Ganha diretamente a capa, né? Eu não usaria a capa, eu acho Eu não gosto de usar mochilas, assim Nos personagens Mas enfim Usa quem quer, né? Gosto é gosto A capinha faz parte do conjunto completo A picareta e as adeltas seriam separadas, né? A picareta custaria 800 V-Bucks Que o nome é Phantom Cleaver Que eu achei muito da hora também Dá para ver que todas as partes E todos os itens, né? Desse conjunto Eles são meio branco com preto, né? É muito louco E olha só essa picareta, mano Eu achei ela muito top Em detalhes em preto e branco Eu gostei demais E essa delta custaria 500 V-Bucks Que é Twilight Dive Que eu achei demais, mano Ela pretona com detalhe branco em cima Eu gosto desse estilo mais preto, sabe? Eu curto bastante E, mano, na moral Eu achei esse conjunto completo Muito massa, muito massa Foi criado pelo usuário Chamado Sponavanilla Eu não sei como é que se fala Mas, enfim Tá aí no cantinho da imagem, né? E, mano Que conjunto topzera, né? E a skin 1500 V-Bucks Eu queria ver, assim Uma skin parecida no jogo Eu acharia top demais Certo? Bom, trocando agora de skin Aqui, agora Uma skin que eu gostei muito também Muito criativa Que foi criada pelo usuário Chamado Rexadio Que ele já criou várias skins Várias conceptos de skins Muito bacanas Que eu já trouxe Nas outras partes aí Aí no canal Tá ligado? E, mano Olha essa skin que da hora Eu achei muito massa É uma skin de um apicultor, né? De uma apicultora no caso Que é um personagem Que trabalha, digamos assim, né? Ele cultiva abelhas, né? E tudo mais E olha só que da hora Era o traje Dessa personagem Eu dou o personagem Poderia ter a versão masculina também Que iria ficar da hora Olha que massa, mano Tem as luvinhas As botinhas toda verde Num traje bacana E também tem um chapéuzinho Com aquela Aquela redezinha Eu não sei qual é o nome disso aí Mas enfim, né? Dá pra ver na imagem E também iria vir com a picareta, né? Que dá pra ver na imagem Que seria tipo Um pedaço de madeira, assim E na ponta, né? Teria uma colmeia Cheinha de abelhas Acho que as abelhas Não precisariam ter, assim No jogo, né? Porque elas teriam que ficar se mexendo Não sei se teriam uma animação da hora Mas eu gostei bastante da picareta Dá pra ver que a colmeia Soltou um melzinho ali Também na parte da madeira Achei muito bacana E teria também Uma mochila, né? Que dá pra ver na imagem Mas eu não achei a mochila Tô interessante assim Eu preferia só A skin e a picareta, tá ligado? Mas enfim Esse conjunto Eu achei top demais também Ah, não é nada demais, ó Gabs Não tem muitos detalhes Eu sei Mas eu achei Diferente, sabe? Diferente O pessoal aqui da comunidade Do Fortnite Tem ideias muito bacanas, tá ligado? Tipo, é uma criatividade Muito louca Agora, saindo aqui adiante Uma skin que eu também gostei bastante Que foi criada pelo usuário Chamado Lazy Vlad Mas que ele já apareceu também Nas outras partes aí Dessa série Que ele criou o Espartano Que ele também iria vir Com um conjunto completo Olha que da hora Essa skin Iria vir com a Aegis, né? Que seria o escudo Que é a mochila, no caso E o Ruthless, né? Que é a picareta Que é uma lança, né, mano? Olha que massa essa skin E eu achei que essa skin Combinou demais, né? Com o estilo do Fortnite Porque é um guerreiro, tá ligado? Um guerreiro espartano Eu achei muito da hora Não tem nada parecido Assim, dessa coisa assim De Esparta, né? No jogo E eu gostei bastante Eu sei que tem muitos fãs aí Que curtem esse estilo De personagem, né? E mano Eu achei muito bonito também O desenho que o cara fez De todo o conjunto, né? Do escudo Da lança e tudo mais Eu gostei bastante do conjunto E espero ver alguma coisa parecida No Fortnite no futuro, né? Bom, seguindo aqui agora Tem uma skin de uma picareta Não tem skin É só picareta mesmo Que, mano Só tem imagem Tipo, não tem nenhum nome dela Mas eu achei bem da hora até Que será o quê? Um pedaço de madeira Com uma bota em cima, né? Uma botinha E eu gostei, mano Eu achei da hora Não tem nada demais Assim, né? Uma coisa absurda Mas é uma picareta bonita, mano Eu gostei E eu queria ver Quanto que ela iria custar no jogo E se ela iria fazer parte de uma skin, né? Porque quase todas as picaretas Que tem no jogo Elas vêm junto com uma skin Ultimamente, né? Então Você teria que ter uma skin Parecida com essa Mas só a picareta Eu já achei bem bonitinha, né? Enfim Eu só coloquei essa picareta aqui Porque eu achei ela engraçada Ele não colocou nem preço Raridade nem nada Só o desenho mesmo Mas eu já gostei bastante E agora aqui Um par de skins Que eu achei muito massa Mas na minha opinião Poderia ter só uma delas no jogo Que seriam os irmãos da máfia, né? Olha que massa o estilo deles O criador dessa skin Que é o Nobelvia também Que eu não sei falar o nome dele Enfim Ele criou também novas armas aí No jogo Como dá pra ver no canto da imagem Mas eu vou falar somente Das skins, ok? E mano Olha as skins que top Eu acho que poderia ter somente O carinha de azul Porque ele vem com o chapéu E eu acho que poderia ter Uma opção de você colocar Ou tirar o chapéu do personagem Aí ele ficaria praticamente igual Ao que tá com a camisa vermelha ali Tá ligado? E mano, olha o estilo deles Que massa É um estilo bem mafioso Com um sapato Bem ilustradinho, né? Uma calça Aquele estilo Bem antigão Máfia, né? Digamos que eles serão parceiros Entre aspas Do ceifador, né? O ceifador tem um estilo mais Homem de negócio Um assassino de aluguel, né? E esses aqui são mais mafiosos Eles terão Essa pegada de assassino, sabe? Eu achei muito da hora também Eu acho que poderia combinar Com quem gosta do ceifador Eu acho que vai gostar Dessas skins aqui também, né? Porque tem um estilo mais Mais de classe, né? De assassino Bem vestido, né? Mano, achei bem daorinha Bom, seguindo aqui adiante Agora tem duas skins Que, mano Olha esse conjunto que da hora Que foi criado pelo usuário Chamado 39Dep Olha só, mano Splash Zone É o nome, né? Dessas skins, digamos assim De todo o conjunto Que tem a versão feminina E a versão masculina Como dá pra ver Na imagem E vai vir com mochilas A Delta e picareta Olha só Começando aqui Pela A Delta Tem dois tipos de Aza Delta Primeiro tem a toalha de praia Que dá pra ver na imagem Eu acho que seria uma Aza Delta Pelo estilo que ela está desenhada Seria uma Aza Delta Você pula do ônibus de batalha Já com a toalhinha E acha que ia ficar bonito E também tem O guarda-chuva de praia O guarda-sol O guarda-chuva de praia Isso é bom O guarda-sol, né? Que terá uma pegada Igualzinha ao guarda-chuva Que já tem no jogo Mas seria um guarda-sol Então terá um estilo mais praiano, né? E terá uma mochila Que seria para os dois personagens Tanto feminino quanto masculino Que é o Quack Pack Que será um patinho, né? Como se fosse uma boia Um patinho de boia, digamos assim Que fica nas costas Dá pra ver na imagem Que ele fica bem daorinha até Fica, tipo, com a cabecinha do lado do personagem Fica bonitinho E terão dois tipos de picaretas também O primeiro que seria um Sandy Spade Que é uma pá de areia Aquelas pá que você tem de brinquedinho Quando brinca na praia, na areia E tudo mais Então, essa seria uma picareta Que eu também gostei bastante E também teria aquele macarrão, né? De piscina Que é aquele macarrão que você usa na piscina E tudo mais Bem simples, né? Só um macarrãozinho De espuma E agora sim Vindo aqui para as skins Que, mano Olha só que da hora o estilo Principalmente da feminina Eu gostei bastante, mano Dá pra ver que as duas skins Tem um estilo meio que Havaiano, né? Meio que hula-ula Assim A personagem feminina tem Uma florzinha no cabelo, né? Que dá um estilo de De hula-ula Pra mim, não sei Tem um... Olha só, mano A parte de baixo dela Ela tem meio que uma toalha Eu não sei o nome disso Porque eu sou péssimo Em saber esse nome de De roupas e tudo mais Que eu não sei Não é uma toalha Mas enfim Aquela paradinha que ela usa Ali na cintura ali Tudo mais Que eu achei bem daorinha E ela está de meia e de chinelo Olha o estilo que da hora Meia chinelo, mano Eu uso meia chinelo em casa Eu sou um folgado Mas eu achei bem da hora na skin Um estilo bem diferente, né? E o do homem também Achei muito bacana Ele tem aquele óculos de mergulho Que já tem uma personagem Que tem ela no jogo Então poderia ter outra coisa Na parte da cabeça Mas enfim Ele também tem aquele colar De hula-hula, né? Que combina bastante Com o estilo de praia E ele tem os pés de pato, né, mano? Como seria pra nadar E a roupa de natação também Roupa de surf Que, mano Olha que da hora Eu gostei bastante, né? Como eu falei Já tem aquela personagem Estilo mergulho no jogo Mas essas aqui Tem um conjunto completo Que eu achei muito bonito, mano E muito bem feito Na moral Esse usuário 39Dep Caprichou demais No conjunto dessas skins, né? Vai dizer que não, né, mano? Ficou topzera E agora pra finalizar aqui Uma picareta Que eu achei muito bacana também Muito diferenciada Que assim como Aquela do sapato Essa aqui, tipo É só picareta Só que ela tem um nomezinho, né? Que o nome seria o qual? The Smack Awaka Que seria o Pac-Man, né, mano? O Pac-Man Ali na parte de cima Da picareta E todo mundo sabe Que o Pac-Man Ele come de tudo, né? Acho que todo mundo Conhece o Pac-Man Já jogou o Pac-Man Enfim, ele come de tudo Então, tá escrito ali, né? Do lado Da parte de cima Ali da picareta Que o Pac-Man Come os materiais E também ele descreveu Que o cabo, né? Seria um joystick E, mano Eu achei bem daorinha Essa picareta Também é um estilo bem diferente Como ele colocou O fundo da imagem em roxo Deu pra entender Que essa seria uma picareta No caso da cor roxinha, né? É épica Então, é um preço Um pouquinho mais caro Mas eu achei bem bonitinha Bem estilo Os fãs do Pac-Man Iriam gostar, né? Os fãs do videogame Assim, mais antigo e tudo mais Eu também gostei Mas é que nem a picareta da bota, né? Não tem o conjunto Mas também não precisa ter Um conjunto, né? Porque uma vez No Fortnite Eles adicionavam skins E picaretas aleatórias Ou seja Elas não tinham um conjunto, né? Só as últimas Que foram lançadas As picaretas Todas faziam parte de conjunto Então seria massa Eles adicionarem Uma picareta tipo Solta, assim Que não combina com nada Só uma picareta Normalzinha, assim Bonitinha Como essa, né? Ou como a da botinha ali Enfim, mano Essas foram as skins aqui Concepts de skins, né? E picaretas Feitas pelo pessoal Da comunidade Parte 3, né? Mano, o pessoal Tem uma criatividade Muito bacana, né? O céu é o limite, né? Para a criatividade E como eu falei Já teve algumas skins Que foram inspiradas Em concepts Do pessoal da comunidade Que vieram, né? No Fortnite Battle Royale E não seria uma má ideia Se a Epic Games Adicionasse mais skins Inspiradas Pelos jogadores aí Do Fortnite, né? Porque, tipo assim Todas essas skins Tem um feedback Muito bom da comunidade A maioria gosta A prova e tudo mais Até mais do que Aquelas skins Que a própria Epic Games Coloca no jogo, né? Tem muitas skins Que o pessoal não gosta E tudo mais Mas essa daqui da comunidade Eu tenho que falar Que é um trabalho Muito bem feito, né? Comente aí Sua preferida do vídeo de hoje E a minha Foi a primeira que eu falei Que é a Neo Knight Eu gostei bastante do conjunto Mas a do conjunto Splash Zone também Meu amigo Que conjunto perfeitinho, né mano? Enfim Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixar o seu like Porque não custa nada Me ajuda muito, beleza? E eu também vou deixar O link aí Dessas skins, né? Do Reddit aí na descrição Caso você queira Dar uma moral pro cara E também conferir um pouco mais, beleza? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Yofu